Renault Cardin versus Citroën Basalt, Polo GTS versus Dolphin e Pulse Abarth versus 2008 GT. Esse é o quadro na lata aqui no Top Drive, que a gente vai responder de uma forma muito objetiva qual eu levaria dessas três duplas aí. Vamos ver no detalhe qual tem a maior relação de produto mais negócio. Fala, Top Drivers do Top Drive, é o canal onde carro é produto mais negócio. Eu decidi fazer um quadro aqui na lata para a gente evitar logística e a gente conseguir trazer a resposta para aqueles que precisam. Nesse quadro, eu quero deixar aberto para vocês comentarem aqui no YouTube quais são os carros que vocês querem que eu responda na lata direto, qual levaria. Obviamente, um comparativo é sempre mais legal, mas nem sempre nós conseguimos trazer dois carros lado a lado aqui para vocês. Então, vamos fazer um teste aqui para ver se a gente consegue tirar as dúvidas de quem precisa, para a gente intensificar essa conversa que nós temos. Vou começar então com o nosso primeiro comparativo aqui mencionado hoje, que é o Cardin versus Basalt. E aqui eu estou falando especificamente das versões de R$ 106 mil. Ou seja, a gente está falando aqui de um Basalt Shine, um Basalt aí com motor 1.0 turbo de 130 cv versus um Cardin manual, o Cardin 1.0 Evolution manual. Os dois aí na faixa de R$ 106 mil. Pessoal, esses dois carros são carros muito interessantes porque eles não são protagonistas no mercado. Um é da Renault, outro é da Citroën. Então, são duas marcas que estão se reposicionando, são duas marcas que têm muitos pontos em comum porque ambas estão investindo bastante nesse ano, mostrando que elas estão chegando aí para uma nova proposta de entrega para o comprador. Mas os dois carros focam muito em te trazer uma opção em relação a Onix, HD20, Polo, ali na faixa de R$ 100 mil. Dois carros para você fugir da mesmice. Dois carros que têm uma pegada mais SUV. tanto o Cardin ali com uma pegada tipo Pulse, quanto o Basalt, que também tem uma pegada tipo Fastback. Então, eu fico muito feliz, primeiramente, falando aqui, de saber que existem esses dois modelos agora disponíveis para o comprador. O comprador pode comprar um carro 1.0 turbo, um carro com coisas legais dentro dele, um carro mais completinho, que ele não é aquele compacto igual a versão 1.0 manual, pé de boi, que às vezes a gente vê lá, sei lá, a galera que está bem assim no primeiro carro começando, sabe? Então, eu achei interessante, porque parece que a faixa de R$ 100 mil começa a ter mais opções. A gente foge daquele básico do básico, que é tipo assim, cara, pega o compacto da nossa versão mais completinha, sem pau. Pô, aquilo lá era meio frustrante, eu acho, né? Embora sejam bons carros, as pessoas elas querem sentir que, pô, eu estou botando sem pau aqui no carro, eu quero sentir que eu estou num carro diferente, que eu estou numa proposta mais completinha, que eu estou com um porta-masa legal, eu quero que o meu filho goste do carro, eu quero que o carro seja bonito, eu quero que o carro seja um pouquinho mais imponente, eu não quero que o carro seja igualzinho àquele carro de R$ 70 mil, porém com o motor turbo que ninguém enxerga. Eu não quero que a pessoa fique me confundindo com quem pagou R$ 70 mil, sendo que eu estou pagando R$ 100 mil, R$ 110 mil no carro, né? Só porque ele vai ter um multimídio um pouco maior. Então, são dois carros que eu achei que tem propostas interessantes. Claro, duas marcas que querem se posicionar bem no mercado, mas que ficaram com propostas legais. Vamos lá, Cardian, motor 1.0 turbo, muito bacana, câmbio manual. Tem a avaliação aqui, vocês estão vendo o texto da tela, a avaliação aparecendo para vocês. Fui no lançamento do Cardian 1.0 manual e fui também no lançamento do Basalt. Dos dois, foi basicamente um uma semana depois do outro. Os dois nessa faixa de R$ 106, os dois disponíveis na Digital Drive, um site, uma plataforma para você buscar qualquer carro de qualquer marca, para você fazer o melhor negócio, para você na sua região ficar sabendo a estratégia do diretor comercial. O diretor comercial vai atualizar as ofertas e você vai saber do bônus, do desconto, porque esse diretor sabe que você está olhando várias marcas. É diferente você ir lá e começar uma conversa na sua primeira visita na concessionária, em que ele vai sentir, tá, beleza, eu vou apresentar aqui o preço de tabela para esse comprador ou para essa compradora, porque eu quero mostrar o meu produto. Ali tu está num site que mostra tudo, mostra o Cardian com desconto, mostra o Cardian na cor específica, mostra o Basalt, mostra o Pulse, mostra o Nivus, mostra qualquer concorrente. Tu está ali com a visão de tudo que é possível na tua mão, tu está ali para comprar como expert. Então usa a Editor Drive, que é uma solução gratuita e serve para qualquer um desses três comparativos rápidos na lata que eu vou fazer para vocês. Bom, Cardian 1.0 Turbo manual, ali seus cento e pouquinhos cavalos, né? Cara, o que eu achei do Cardian? Primeiro, qualquer um desses carros que eu vou mencionar, veja a avaliação completa, o link para a avaliação está na descrição aqui desse vídeo, bem completo. Cada um desses carros que eu estou mencionando foi avaliado aqui no canal. São seis carros que nós estamos falando, agora a primeira dupla, primeiro embate. Então, o Cardian é um carro com uma dirigibilidade excepcional. Posição ao dirigir, entrada de curva, especialmente na versão com câmbio automático, que é um pouquinho mais cara, mas que na DD eu já vi por R$ 99.000. Então olha só, eu estou falando aqui no Cardian manual, no comparativo, mas eu estou dizendo, na DD essa regra pode não ser verdade. Eu posso ter um carro mais barato ainda e uma versão mais top, porque a DD é onde tem um desconto porrada. Mas vamos lá, mesmo que não tenha desconto porrada, você tem contato com um time de especialistas, que vai estar vendo esse vídeo, eu mando primeiro esse vídeo para eles estudarem e depois eu coloco no YouTube. Mas olha que legal, o Cardian então, um carro bonito, um carro com um farol legal, com a frente bonita, com uma multimídia, que eu acho que deveria melhorar um pouco, mas uma dirigibilidade muito boa. O que eu acho? Pontos positivos do Cardian. Dirigibilidade, economia de combustível e o fato de ser câmbio manual com o motor 1.0 turbo, isso é legal. Também, beleza, eu acho que é um carro bonito. Pô, se for um cinza, não precisa ser um laranja. Pontos negativos do Cardian. Multimídia, precisa melhorar aquela multimídia. Não é uma multimídia que é tão bicho. E bastante plástico, né? Bastante plástico. E não tem um porta-más muito grande. Já o Basalt. Multimídia é o ponto forte dele. Olha que curioso. O que é o ponto negativo do Cardian é o ponto positivo do Basalt. O Basalt não é um carro com uma dirigibilidade para tu ficar assistindo o Brian O'Connor. Mas o Basalt é um carro muito confortável. É um carro que eu tenho alguns vídeos no meu Instagram. Me segue lá. Arroba Vitor Piccoli. Que eu mostro fazendo curvas on-board com o Basalt. Tem a variação aqui do Basalt completasta para vocês também. Vejam essa variação aí. Mas o Basalt, então, ele é um carro que é mais família. Ele tem um porta-malas grande. Ele é maior no espaço interno traseiro do que o Fastback. Muito maior que o Cardian, né? Então, ele é um carro que também tem bastante plástico. Ele também é simples. Os dois são carros baratos. Mas ele tem uma multimídia top das galáxias. É uma multimídia muito top para a versão do carro. Então, assim, eu acho que se tu precisa de porta-malas. Se tu precisa de espaço interno. E se tu precisa de conforto. E é um carro para tua família. Talvez o Basalt. Agora, tu está buscando... Não, cara, eu sou solteiro. Não tenho nem cachorro para cuidar. Eu estou aqui buscando um carrinho dinâmico para eu gostar de dirigir ele. Pô, eu gosto de cama manual. Matou a pau. É Cardian. Mais ou menos. Faz sentido? Vê a variação dos dois. Vamos para os próximos. Polo GTS ou Dolphin? Estou comparando aqui pizza com sushi. Estou comparando aqui churrasco com comida chinesa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas vamos lá. Polo GTS. Cara, baita carro para dirigir. Prazerzaço ao volante. Bonito carro. E night tall drive com bons descontos. Por isso que eu trouxe esse carro aqui. Ele tem bom desconto na DD. Carro presença para tu chegar chegando, né? E o Dolphin é um carro que tem acabamento infinito, às vezes, melhor do que o Polo GTS. Muito melhor. É um carro muito mais confortável. É um carro muito mais caro de construir a parte interna. É um carro com uma multimídia muito superior. Ele é um carro 100% elétrico. Então, a resposta poderia ser assim, né? Quer esportivo vai de Polo. Quer elétrico vai de Dolphin. Mas não é tão simples assim. Porque eu adoro o Polo GTS. Eu teria um Polo GTS. Eu teria um Polo GTS. Eu acho um carro muito legal. Eu acho ele presença. Mas eu teria ele pensando somente no meu final de semana. Na hora que eu vou acelerar, entrar na curva, etc. Então, tu tem que avaliar o quanto tu tá por essa pegada. O quanto tu vai pisar o Polo GTS. Porque ele tem toda uma programação do câmbio dele pra ficar gastando mais combustível. Porque ele quer te instigar. Já o Dolphin. Pô, é pra tu usar o carro pra tudo. No teu dia a dia na cidade. Então, no trânsito pesado. O Polo GTS vai ser um pouco mais irritante. Porque ele vai tá com o ronquinho dele. Ele vai tá gastando um monte de combustível. Tu vai tá naquele banco concha lá. Te lembrando que tu tá no Need for Speed. O Dolphin. Pô, no teu dia a dia. Tu vai tá num carro que tem o interior de um Song Plus, basicamente. O isolamento acústico de um Volvo EX30, como eu estou agora. Eu tenho o Dolphin e eu tô andando aqui no EX30. Cara, é muito parecido. A pegada aqui. Inclusive, pontos positivos aqui do carro elétrico. Cara, eu tô há uma hora aqui no carro gravando vídeo pra vocês. Sem gastar nada. Gastou 1% de bateria. Tava com 82% a uma hora atrás. Tô com 81% agora. Então, assim. Custo pra manter o carro. Seguro do Polo GTS. O Dolphin te dá seguro grátis. Combustível que nem se fala. Tá aceso por litro. Então, eu gosto muito do Polo GTS. Eu teria um Polo GTS. Mas, eu acho que tem um detalhe que é importante ali do esportivo, cara. O esportivo, ou tu acerta em cheio, na mosca, na veia, ou tu vai ter dificuldade pra vender ele. Porque o Polo GTS me incomoda muito ele não ter o teto solar. Aquele teto da Volkswagen, que abre pra fora do carro e fica um topetão pra fora. Tinha que ter no Polo GTS. Assim como tinha no Golf. O fato de não ter, as pessoas vão te confundir com o Polo. Direto. Direto. Só quem sabe muito vai saber que é o Polo GTS. O Dolphin, cara, ele vai servir pra ti, pra tua esposa, pra tua filha, pros teus pais. Vai servir pra um casal. Tem mais espaço que tem que ter que um Compass atrás. Então, é um carro mais versátil. É um carro que fica adequado a muitos cenários da tua vida. Claro, tu tem que reconhecer que é um carro elétrico. Tu tem que te adaptar a ele. Tu tem que ter um outro carro na tua casa. Não pode ter só o Dolphin na tua casa. Se for pra ter um único carro, daí eu pago de TS. Mas daí a tua esposa vai ficar tipo, tá, meu, tu só tá acelerando esse carro. Para de acelerar. Aí as minhas começam a acelerar, ela começa a mexer o saco. Ah, não anda rápido comigo, se quer acelerar, tu acelera sozinho. Eu fico, porra, velho. Então, se eu comprasse um Mustang aqui, eu ia andar sozinho com o carro. Vai ter que ser, né? Então, eu fico um pouco incomodado, porque eu tô sempre com gente no carro, quando eu vou dar uma banda no final de semana. E as pessoas não gostam que eu fique acelerando. E aí o cara vai perdendo essa pira por acelerar. Mas, pô, se tivesse um tetinho, pelo menos se eu desfilava com o carrinho que tu curte, com o teto solar. Não sei. Algumas reflexões aqui. Depende muito dos bônus, né? Os bônus de cada um. O Dolphin vai perder mais em revenda. Certo. Vai perder mais em revenda. Mas, no longo prazo, se tu usar muito carro, se tu pegar muito trânsito com o carro, tu não vai gastar na área de combustível, não vai gastar na área de manutenção. O pão de teste vai ter uma bela de uma revenda. É um carro lixado. Não é tão fácil assim de vender, tá? Vai perder dinheiro também. Mas, pô, é um carro que é um ícone, né? Eu compraria um pão de teste usado fácil? Fica aí a reflexão. E, por último, olha só. Eu não coloquei o Pulse Abra contra o Pulse Abra contra o Pulse Abra porque já tem um comparativo aqui no canal Top Drive com esses dois lado a lado. Pesquisa aí. Top Drive Pulse Abra versus Pulse GTS. Eu fui um dos únicos que comparou esses carros lá. Baita vídeo, tá? Mas é Pulse Abra versus 2008 GT. Cara, o 2008 GT, ele é um projeto global que chamou muita atenção. Cara, me chamou muita atenção mesmo o 2008 GT pelo preço dele, R$ 150 mil. E o Pulse Abra é um carro muito prazeroso dirigir. Vou te dizer, desses dois, eu compraria os dois, sem dúvida alguma. Aliás, eu compraria esses seis carros que eu tô mencionando aqui, tá? Os seis eu compraria. Mas o meu papel aqui é te ajudar a funilar a tua busca. O 2008, ele é se não quer pisar. Se não quer pisar, certamente é o 2008. Vai ter um fogo teto preto. Ele tá com uma cara de mais premium do que o Pulse, né? Ele tá com uma cara mais global ali, mais europeu que o Pulse. Ele é um carro que, de novo, vai agradar mais pessoas. O Pulse é um baita custo-benefício, puta carro legal. Pra quem tá afim de acelerar, se sentir vivo. Com aquele ronco dele, com o barulho, com o painel interno, etc. Ah, qual que vai desgastar mais? Cara, eu acho que os dois tem o mesmo risco ali, tá? Tanto a Fiat quanto a Peugeot. Mas eu acho que o 2008, ele foi um grande destaque nesse ano. O Pulse, ele foi um grande destaque em 2022. Em 2024, o destaque é pro 2008. Então, eu acho que eu pegaria um 2008 GT. Nesse momento atual, em que eu não tô querendo pisar. Eu pegaria o Pulse Abarth, se eu tivesse afim de pisar pra caramba. O que que tu acha desses comparativos aqui? Qual que é a tua opinião entre eles? Tu gostou desse formato de vídeo um pouco mais na lata? Daqui a pouco a gente pode reduzir o número de comparativos? Fazer um por vídeo? Ou dois por vídeo? Ou não, mantemos três por vídeo? Comenta aí, tua bravera. É importante pra gente aqui se organizar na produção de pauta pra vocês. Mas lembre-se, já tem a avaliação do 2008 GT, do Pulse Abarth, do Dolphin, do Pulse GTS, do Cardin e do Basel. Todos nos links aqui abaixo pra vocês. Obrigado por acompanhar. Tamo junto. Se você é um apaixonado por carros e quer trabalhar com a gente aqui no Top Drive, essa pode ser a sua oportunidade. Estamos à procura de pessoas motivadas. Que morem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou São Paulo. Que tenham carteira de motorista e habilidades com redes sociais. Se você tem vontade de fazer acontecer, essa é a sua chance de entrar para o nosso time. Envie o seu currículo e conte um pouco sobre você para o e-mail contato arroba canaltopdrive.com.br E vamos juntos acelerar o Top Drive. Top Driver, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. O Top Drive é o canal onde carro é produto mais negócio. Um canal de orientação e de compra pensando no teu bolso. Galera, se inscreve aí. Não deixe de se inscrever pra acompanhar os próximos conteúdos. Temos vídeos segunda, quarta, sábado e domingo. Às 6 da tarde nos dias de semana e às 11 da manhã nos finais de semana. Aproveita também e já me segue no Instagram, arroba Vitor Piccoli. E no TikTok também, arroba Vitor Piccoli. Ah, e não deixe de utilizar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu próximo carro zero quilômetro. E no Instagram, arroba Vitor Piccoli. 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 E no Instagram, arroba Vitor Piccoli.